Olá, alunos do Semintegral e do Integral, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa aula de oficina de arte e hoje a ideia é reutilizar os materiais disponíveis em casa. Então, vocês lembram daquele futebol de botão que tem lá no Integral? Vocês vão criar um em casa hoje. Como vocês vão fazer? Vão precisar de tampinhas de garraça peste, então água, refrigerante, suco, tinta guache, fita crepe ou palito de sorvete e só. Vocês vão tirar as tampinhas, lavá-las muito bem e separar 14 tampinhas, 7 para cada tinta. Para diferenciar os tinta, vocês vão usar a tinta guache, pintando a parte superior da tampinha com a tinta escolhida, com a cor escolhida. Então, vocês podem pintar um tinta de verde, outro de azul, um vermelho, outro laranja, um amarelo, um preto. Usem a cor preferida, o que vocês acharem melhor ou o que vocês tiverem de tinta em casa. Depois, vocês têm que delimitar os gols no campo. O campo pode ser feito no chão ou numa mesa. E aí vocês vão delimitar esse espaço do campo ou com palito de sorvete ou com fita crepe. É só fazer o formato do gol no chão. Por último, para poder começar o jogo, vocês precisam da bolinha. Então, vocês vão pegar um pequeno pedacinho de papel, amassar, passar uma fita crepe e a bolinha está pronta. E depois disso, é só se divertir e jogar. Espero que vocês façam também essa atividade, que façam em família, porque vai ser muito divertido e vai fazer vocês lembrarem um pouquinho de como a gente brincava lá no integral. Bom trabalho, um beijo e até mais!